Tudo isso que tá acontecendo, inclusive da gente ter terminado a culpa sua, Zé Se você não presta pra nada, fica com as suas cachorras, agora que é isso que você quer Que culpa eu tenho? Se nosso relacionamento acabou Até tentei deixar pra lá, mas eu me lembro Quem apanha nunca esquece o rancor E o seu amor hoje eu enterro que nada encaixava com nada Você dando risada, sempre com a mesma cara Então de deboche eu vou partir pra revoada Suas amigas cavala vão te mandar um vídeo surpresa nessa noite Vou partir pra longe só pra esquecer daquela Que um dia machucou, hoje não mais Eu sei que pra esquecer tá foda e onde você passa eu tô no seu fone Vou partir pra longe só pra esquecer daquela Que um dia machucou, hoje não mais Eu sei que pra esquecer tá foda e onde você passa eu tô no seu fone Carro nas telas em todas quebrada, desculpa mas pra mim não dá Tô num momento de paz, fazendo dinheiro demais Não vem me culpar, eu me lembro de todas suas falhas Tentei te dar o mundo e você só que machucava Que culpa eu tenho se nosso relacionamento acabou Até tentei deixar pra lá, mas eu me lembro Quem apanha nunca esquece o rancor Do seu amor hoje eu enterro que nada encaixava com nada Você dando risada, sempre com a mesma cara Em tom de deboche eu vou partir pra revoada Suas amigas cavala vão te mandar um vídeo surpresa nessa noite Vou partir pra longe só pra esquecer daquela Que um dia machucou, hoje não mais Eu sei que pra esquecer tá foda e onde você passa eu tô no seu fone Carro nas telas em todas quebrada Vou partir pra longe só pra esquecer daquela Que um dia machucou, hoje não mais Eu sei que pra esquecer tá foda e onde você passa eu tô no seu fone Carro nas telas em todas quebrada Aí ó, fala que a culpa é minha e agora Ficou fazendo historinha aí pra geral falando que eu tava errado, né? Quis fazer meu túmulo, se fudeu Pega a visão, bebê, aqui é o Sares, caralho Pega a visão, bebê, aqui é o Sares, caralho Pega a visão, bebê, aqui é o Sares, caralho